Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Sexta-feira, dia de conversa de mulher no nosso espaço feminino. E Neide Pires está com o rurru dela, camuflado e embotado pra dentro. Por isso que ficou esse efeito grilo. Fazer a vez da Joyce, né? Que está viajando a nossa querida. Solta, que estão incubadas e desabafam. Solta, desabafa. Afinal de contas, esse é o nosso papinho de hoje. Desabafo. É o jeito dessa apresentadora começar esse programa. Eu tenho que saber. Bom tê-las aqui, queridas. Pastora querida Gisela. Que bom estar aqui, né? A gente aprende mais do que aquelas que estão ouvindo. Eu tenho crescido muito, isso é muito bom. Bom demais ter você também, Thalita Schmidt. Obrigada. Advogada mais linda do Brasil. Muito obrigada. Neide Pires. Muito obrigada, querida, por estar aqui com a gente. Como disse a pastora ali, é sempre bom estar aqui. E a gente aprende bastante, né? A gente está daqui bem diferente do que a gente entrou. Vários temas, né? A gente tem visto isso. É porque quando a gente fala também, o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso. Então, quando a gente fala para os outros aprenderem, quem tem que aprender primeiro é sempre a gente. Isso. Amém. E é por isso que muitas vezes quando, de repente, alguém faz um convite para mim, ah, vem brigar aqui, traz uma palavra tal. Quando eu vou, não falo daquilo que preparei só para os outros ouvirem. Não tem como. Não tem como. Esse negócio de, ah, estou aqui preparando uma palavra para levar, isso para mim é falido. Isso não existe. Não, sério. Porque, assim, você tem que ter a palavra como necessária para a sua vida. Verdade. E do que você tem comido e se alimentado, você tem que dividir, partilhar. Perfeito, é isso mesmo. Sabe, não pode ser alguma coisa do tipo, estou levando. Estou levando o quê? Eu tenho que estar comendo, me alimentando, me nutrendo. E se não tiver, vai levar o quê? É. Você vai levar o que? Compra no Facebook. Ainda que você faça todos os estudos escatológicos, bíblicos e não sei o quê, a palavra é vazia. Aí fica vazia. Fica. Fica vazia. Quando não faz parte da tua vida, não é tua, aquilo não está em você. Exatamente. Aí você está levando alguma coisa que você ouviu, aí você vê aquelas frases feitas, aquelas frases de efeito, aquele negócio meio que sem pé e sem cabeça. Exatamente. É um pé na graça, um pé na lei, é uma marmota. E vai pra cá e vai pra lá. E volta e vem, é uma coisa. Não, e aquilo não toca o coração das pessoas porque não há verdade naquilo, nem no seu olhar. Aí entra a encenação. Aí entra aqueles efeitos, aquela voz que muda. Exatamente. É, entra todo um efeito, é um defeito especial, digamos assim. Não é nem um efeito especial, é um defeito especial. Porque fica sem risco. Ai, que bom, é um desabafo, né? Muito bom. Tudo a ver com nossos temas de hoje, né? É. Agora, essa história de desabafar, gente, ela está muito assim, muitas vezes a gente percebe que o desabafo é como se fosse assim, me vem na mente, um vulcão. É o que me vem. De repente ele entra em erupção, assim, sai jorrando, lava pra fora. Isso. E às vezes machuca o outro, entendeu? É, às vezes, é. Queima o outro, queima. Mas a gente vem mais em forma de lamentação, né? De reclamação. Não, é de raiva, é mesmo de fúria. É, lamentar com o outro. É, eu vejo que muitas vezes, o que que é que está deixando a gente nesse efeito ali de fermentar as coisas, entende? Nesse efeito de estar ali. Eu acho que muito disso também, Márcia, porque às vezes a pessoa fica naquela de, acontece alguma coisa, ela, não, não vou falar, não, que isso é muito pequeno. Fica remoendo, começa a guardar. Não, não, isso eu não vou falar também, não, porque é muito pequeno, deixa pra lá. Aí, nesse, é muito pequeno, é muito pequeno, é muito pequeno, de repente o copo enche. Na última gotinha, transborda. A parte emocional sobrecarrega, é igual o vulcão. Então, exatamente, eu acho assim que, na verdade, a melhor forma da gente fazer isso, ao invés de a gente fazer um grande desabafo e destruir tudo com as nossas palavras, porque, nesses momentos, a gente está nervoso, a gente está indeciso, a gente está inseguro, a gente está chateado. Ao invés de a gente fazer isso, o certo, na verdade, é acontecer uma coisinha, por menor que seja. Sabe o que eu vejo? A palavra de Deus falando. Eu vejo muito apropriado, eu vejo muito apropriado, nesse momento, aquele texto que Paulo nos convida, a não deixar o dia terminar, com a ira agasalhada, ali, remoendo o nosso coração, porque é preciso, antes que o sol se ponha, a gente tenha elaborado, pastora, elaborado aquela ira que vem, né, e que o Senhor está até permitindo que venha, para você poder fazer esse exercício de todos os dias, não deixar. Aí, o dia que você não deixa... A Neide Pires contou uma vez que a famosa Gabriela, filha dela, disse para ela assim, não, vamos conversar agora. Fez uma DR de mãe e filha. Na casa, tem vez em quando, tem DR, mesmo. É hoje. Ué, mas é uma forma de elaborar. Mas eu acho que a gente não fala, porque vai ter medo de desagradar o outro, como é que ele vai me ver. Aí, chega uma hora que ele vai te ver, mesmo feito louca, porque você solta tudo de um jeito de estrangeir. É, e é exatamente sobre esse assunto, desabafo, que nós vamos estar conversando hoje aqui. Eu recebo muitos contatos de queridas que falam do programinha, do Espaço Feminino, e apontam o quanto têm sido abençoadas e edificadas. Assim, não dá para agora citar nome por nome, mas beijo no seu coração. Obrigada mesmo por estar sempre junto, sempre acompanhando. Beijo mesmo. Isso faz grande diferença. Porque senão você vai olhar esse salmo e vai tentar associar a lei com a graça e não faz. Essa associação não acontece mais. Jesus já cumpriu essa lei para que hoje nós vivêssemos um novo tempo, o tempo da nova aliança. Agora, no Salmo 34, o versículo 5, o salmista, ele diz algo que passou pelo filtro da cruz e permanece na nova aliança. Ele diz que aqueles que olham para o Senhor, eles jamais passarão por decepção. Não existe como ficar decepcionado com Jesus, porque o que ele fez é completo, absoluto, pleno, suficiente. Gente, por mais que você diga assim, ah, eu fiquei chateado com Deus, eu me decepcionei com Deus. Eu já ouvi gente falando isso. Fiquei chateado com Deus, fiquei magoado com Deus, fiz beicinho, quem vai falar com Ele? Ah, me decepcionou. Aí eu te pergunto, o que é que te decepcionou? Foi a ausência do que você queria que acontecesse? Será que o que você queria era realmente o que você precisava? Muitas vezes a gente desconhece alguns aspectos da vida, porque não está olhando do ângulo adequado. Me lembro de uma cena onde um autor de um livro que eu li, ele falava que o pai tirava o filho que estava no chão e dentro de um elevador super lotado, colocava o filho no colo e o filho do colo podia ver as pessoas. Enquanto o filho estava no chão, só via as pernas das pessoas. E Deus, ele tem um olhar sobre a vida diferente. Às vezes a gente diz que Deus é culpado por algum familiar nosso ter morrido. Eu fiquei chateada com Deus, não quero mais saber o negócio de Deus, porque Deus é que tirou a minha filha, Deus é que fez isso, Deus é que levou o fulano, ciclano. E entra num equívoco muito grande sobre isso. Nós precisamos ter muita cautela, muita cautela sobre o olhar de onde nós estamos vendo. E porque Deus, ele vê sobre uma perspectiva, ele vê sobre um ângulo que nos falta às vezes. O que eu quero te convidar é que você saia do engano, saia do engano de achar que Deus te decepcionou. Isso é um engano, ele não decepciona. Por mais que não seja aquilo que a gente quer, lá pelas tantas, a gente acaba entendendo que era exatamente o que precisávamos. Agora, o convite é que a gente não perca o contato com esse Deus maravilhoso, só porque nós fomos frustrados nos nossos desejos, que são limitados muitas vezes. Ah, não casei, não casei com aquele cara, era para eu casar, eu não casei, e Deus me tirou isso. Lá pelas tantas você descobre, ufa, que livramento. Fiquei livre de um sufoco. Sabe, vamos amadurecer, Deus não nos quer infantilizadas, limitadas nos nossos desejozinhos, que muitas vezes são tão pequenos, limitados. Sabe, ele faz muito mais do que você pediu e do que você imaginou. Sabe como eu me proponho, e eu te convido a se propor também, a ver a vida? Eu tenho um não. Eu tenho um grande não diante de mim. E sabe de uma coisa? Eu estou numa dependência tão grande do meu Deus e Jesus. É tudo para mim, que se esse não está diante de mim, e já está fazendo parte da minha vida, esse não é proteção, é guarda, é livramento. É assim que eu me proponho a ver. Não existe estar na mão do homem o sim e o não. Ah, se foi sim, se foi sim, porque Deus quis que fosse sim. Ah, se foi não, eu... Se foi não. É exatamente livramento para a minha vida. Porque Satanás não tem direito nenhum sobre nós, ele não tem direito nenhum sobre a sua vida. Foi o que Jesus disse aos discípulos. Lá vem o príncipe desse mundo, ele não tem direito nenhum sobre mim. E ele, Jesus, tirou qualquer direito de Satanás sobre a sua vida. Então, se é sim, se é não, a ele toda honra, toda glória, todo louvor. Eu olho para ele e eu não vivo decepção, porque o meu pai sabe aquilo que eu não sei. Eu posso achar, ele sabe. Ele é livramento. Ele é oportunidade. Ele é tudo. Te convido, olha para ele. Olha o tempo todo para ele. Ao invés de olhar para a pessoa, olha para Jesus e pede que a tua visão a respeito da pessoa passe pelo filtro que é Jesus, que limpa as lentes. Quer olhar para o teu desejo, para o teu projeto de vida? Olha para Jesus. Jesus vai limpar, esclarecer. Você vai conseguir enxergar o seu projeto de vida a partir dele. Olha com a gente. Nós olhamos para ti. A nossa decisão hoje está em fixar os nossos olhos em ti, Senhor Jesus. Porque olhando para ti, a gente realmente vai ver. Vai ver o que precisamos. Os nossos olhos verão através de ti, estarão satisfeitos, alegres. Senhor, nossos olhos olhando através de ti, não vamos enxergar a vida como esse mundo que olha equivocadamente para o seu próprio umbigo. Senhor, nós estaremos olhando para ti, quando desejarmos qualquer coisa nessa vida. E aí o nosso desejo será para ti, querido. E se transformará exatamente no que tu planejou para a gente. Porque olhando para ti, Senhor, nós conseguimos realmente a visão verdadeira para a vida e para as coisas. Enxergarmos em ti, não há como ficarmos decepcionados, Jesus. Porque tu és o absoluto livramento das nossas vidas. Tu és o absoluto, tu és o suficiente, Jesus. Tu és tudo, Jesus, que precisamos. Nada, ninguém, nenhum conhecimento dessa terra. Nenhum autor, nada, se compara a ti, Jesus. Por isso, a ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor. Nós queremos, Pai, nesse momento, parar com todo o equívoco, com toda a imaturidade, a toda a infantilização, Senhor, de ficar no nosso próprio eu, contrariados contra ti, chateadinhos contigo. Isso é bobagem, Jesus. Sabemos que tu nos perdoa nessa hora, nos acolhe e nos dá maturidade para entender que sempre, 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 tu traz tudo o que é melhor para nós. Muito mais do que pedimos e do que imaginamos. Te agradecemos, Pai, pelo alcance desse entendimento e o poder desse entendimento libertador sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Voltando no espaço feminino, essa conversa de mulher e eu estou parecendo uma narradora de corrida de cavalo. É para ganhar tempo, para todo mundo poder falar, mas que é boca. Hoje com a gente, a advogada mais linda do Brasil, Thalita Schmidt, a psicóloga mais linda do Brasil, a professora Gisela Xavier, e a jornalista linda, maravilhosa, Neide Pires. Só tem mulheres lindas aqui, né? Mulheres lindas do Senhor de verdade, Márcia também. Verdade. Muito obrigada, Neide Pires. Muito, lindíssima, lindíssima. Olha, gente, desabafo é a nossa conversa de mulher. Quando me falaram do tema do programa, imediatamente eu lembrei, isso que eu vou falar agora tem até a ver com o versículo que eu escolhi para a gente ler depois no final do programa. É, também, a questão do desabafo passa também, não só pela forma como você desabafa, mas com quem você desabafa. É, com quem. Né? Hoje em dia eu vejo, assim, as pessoas, não sei se por carência, mas se expondo muito, você não é que desabafar, você não possa desabafar, você pode, inclusive, você dizer o que você está sentindo, você buscar ajuda de uma pessoa, isso é bom. Saudade. Às vezes você ter uma visão diferente, porque se você conta um determinado, se eu te conto um determinado problema, você não está envolvida na situação, então você vai ter uma visão daquilo diferente da minha, você pode me ajudar a ver de outra forma, você pode ter uma palavra para mim que me conforte, que me incentive. Então, não acho que o desabafo é ruim de todo, acho que não. O desabafo é bom, é saudável, faz bem para a gente, mas isso depende muito de com quem a gente desabafa, né? E a palavra fala muito a respeito dos amigos, de você ter amigos que são mais chegados do que irmãos, de você cuidar dos seus amigos, porque na hora da tribulação nasce um irmão. Então, assim, o desabafo também depende muito de com quem você desabafa, porque você desabafar com a pessoa errada nada mais é do que você expor a sua vida de forma desnecessária. E você tem vínculo com a pessoa, é igual em sala de médico, por exemplo, fica todo mundo parado ali, tem horas que as pessoas falam cada coisa, que fica todo mundo assim, até constrangido, porque a pessoa se abre contando detalhes da sua vida. Você percebe que essa exposição, ela, essa exposição que a pessoa faz da vida, e colocando detalhes da sua vida, não guardando o que é privado do que é público, né? Porque tem o que é privado e o que é público. Mas quando você perdeu um pouco essa noção do que é privado, do que é público, isso nos remete a algum tipo de fragilidade emocional. Ah, extremamente. A gente vê isso muito comumente atualmente nas redes sociais. Quantas vezes o senso do que é privado e público não tem que perder. Desabafo, eu peguei lá, me sentindo triste, por isso, por isso, falo tudo da vida dela ali, e a pessoa tá aí, um monte de comentário, quer dizer, espera as curtidas e os comentários. E geralmente você desabafa com quem você tem confiança. Lembra que eu já contei aqui, um dia eu tava chorosa, chorando muito, tava triste, queria desabafar. Liguei pra quem? Pra pastorinha. Não, mas assim, a comadinha da pastorinha, ela tava em aula, ela saiu, não esqueço mais isso, ela saiu da, o que foi, pastorinha, o que que foi? Aí eu voltei, falei, falei, aí ela falou, falou, acalmei, pronto. Exatamente. Mas é porque você sabe, a gente tem que saber pra quem você pode desabafar. Mas pra quem, né? Porque vai ter retorno. O que ela me falou acalmou, me acalmou até hoje. Exatamente. E outro, tem que se pensar também, qual é o intuito do meu desabafo? Eu quero só colocar pra fora e me sentir melhor, ou eu quero que as pessoas se compadeçam de mim? O que te motiva? Porque tem gente que gosta de se sentir vítima e de ver os outros, ai, coitadinha, não fica assim não, e não sei o quê. Porque se o seu objetivo, no fundo, for esse, tá ruim, tá errado, não é saudável. E quem é assim, Thalisa, já criou o hábito, já. Já. É aquela vítima constante. E, às vezes, tem uma coisa que é muito engraçada, que eu percebo, é que você quer pegar, tipo assim. Momento de encenação. Atenção que eu vou me levantar, ok? Atenção. Momento de encenação. Digamos, tô aqui com a mochila nas costas. Tô aqui com a mochila nas costas, tatã, ó, mochilão. Aí eu chego, Thalita, olha, você tá aqui, toma minha mochila, vou embora, livre, leve e solto. Deixei minha mochila lá e saí fora. Exatamente. Agora eu vou voltar de novo, porque se na mochila, isso aí é só uma dramatização, assim é uma mochada. Percebe como é que é? Sim. Eu tenho um mochilão de situações, de coisas, só quero despejar em alguém, deixo você lá, Thalita, envolta numa problemática, num negócio que você fica, gente, fulano veio aqui e falou tanta coisa, tô me sentindo tão pesada, tão comprometida, tão isso, tão aquilo. A pessoa pegou aquilo tudo, deixou contigo no teu corpo e foi embora. E foi embora. É. Porque tem gente que faz isso, chega na casa. O ouvido da gente é orelhão, né? Sim, chega na casa da pessoa, pega aquele negócio todo, joga lá, derrama lá. E vai embora. Sai leve, livre e solto e você fica lá, todo atormentado, todo cheio de coisa. O que eu faço com esse mochilão aqui? Você quer jogar e às vezes não quer ouvir alguma coisa, o comentário do outro, né? Exatamente. Não dá, você joga aquilo e não dá nem tempo do outro te dar uma resposta. Porque você é vítima, todo mundo é algoz, a sua avó, todo mundo quer o teu mal, todo mundo quer, né? Aí você tem que deixar. É. Você só deixa lá. Agora, o que que eu tô chamando atenção com isso? Se você comumente vive com pessoas assim, que descarregam um monte de coisa em você, aí você perde sua noite de sono, fica pensando, pede ajuda de um, pede ajuda de outro, recorre a um, recorre a um, recorre a um, fulano, vamos ajudar Beltrano, que tá assado, cozido e frito, que deixou, que aconteceu, que não sei o quê. E ele vaza, ó, vai embora, foge e some. Daqui a pouquinho você tá lá todo cheio de coisa, de mazela, de dor, de insônia disso, daquilo, de preocupação. E o outro tá tranquilo e calmo. Porque o objetivo era só deixar nas tuas costas. É um saco furado. E quanto mais você ajuda também, não adianta nada. Porque vão sempre querer mais, querer mais. Os outros vão te ver mal, ainda mais quando a gente acaba procurando ajuda pra aquela pessoa, que não tá nem aí, entendeu? E aí todo mundo fala, mas fulano é um saco furado, a gente ajuda, ajuda, não adianta. Exatamente. Aí quando olha pra você, até foge de você, que sabe que você vai até pedir alguma coisa. Exatamente. O que eu só queria ponderar ainda é nesse ponto de que esse saco que se esvazia compromete a nossa qualidade de vida também. Totalmente. Entende? E chega com você, Neide, tô só supondo aqui, tá? Chega com você, deixa a mochila com você, um monte de problema com você, aí você fica preocupada, fica... Acaba se envolvendo muito com o problema do outro. Acaba se envolvendo muito mais do que deveria. É, do que deveria. Não sabe separar as coisas, porque o legal da questão do desabafo é uma coisa que é muito, muito, muito apropriada da gente perceber. O que é meu? O que não é meu, que é do outro? Que eu posso ouvir, eu posso acolher, mas não tem o que levar pra mim. Sim. E essa, o saber, o saber relacionar-se dessa maneira é muito, muito, muito legal. Sim. Porque muita gente chega comigo e fala assim, mas isso não é egoísmo? Eu simplesmente ouvir, prestar atenção, mas não deixar e não pegar aquilo que não é meu? Não, não é egoísmo. É porque quando eu pego aquilo que não é meu, eu privo o outro de crescer. Sim. De amadurecer, de lidar com a sua própria dinâmica de vida. Eu tenho muitas discussões, já tive mais, mas assim, muitas discussões com a minha mãe por causa disso, porque ela é do tipo de pessoa que você vai vir contar um problema pra ela e ela acha que ela tem que resolver esse problema. Ela tem que ajudar e resolver o problema, aí o que ela faz? Ela põe o dela na reta. E a doutora Thalita tem que resolver. Entendeu? As coisas assim, aí eu falo pra ela, falo, mãe, o que você tem a ver com isso? Boa pergunta. Eu pergunto pra ela, às vezes ela, ah, porque o fulano tá com problema. Eu vou fazer essa pergunta sempre no espelho para mim mesma. Márcia, o que você tem a ver com isso? Exatamente. Às vezes eu pergunto até mais, ah, porque o fulano está com problema, assim, eu falei, é? E ele é seu filho agora? Se não tiver o espelho... Você é mãe dele agora, para ficar resolvendo o problema? Se não tiver o espelho, sabe o que pode fazer? Faz o tipo querendo fazer selfie. Clica a câmera pra você e pergunta pra você mesma o que você tem a ver com isso. Exatamente. Então, assim, às vezes ela fala, ah, porque eu não consigo ver a pessoa passando por uma dificuldade. Fala, primeira coisa, a pessoa te pediu ajuda? Não pediu. Você tá ajudando por quê? Porque o que eu digo pra ela é o seguinte, pegar problema dos outros é igual agarrar cachorro pela orelha. Na hora que você soltar, ele te morde. Então, eu não pego problema dos outros. A pessoa vem, conta um monte de problema pra mim, eu olho, ah, querida, que pena, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou orar por você. Não significa que eu não me encontro com o problema daquela pessoa. Mas sabe o que acontece? É o seguinte, nessa história do desabafo, acontece que nós temos que ter uma percepção muito correta a respeito do que é assistência e do que é assistencialismo. Sim. Nós vivemos numa cultura que a gente perdeu alguns parâmetros. Parâmetros do que realmente significa estar com o outro. e não fazendo as coisas pelo outro. Isso é muito interessante, Neide. Porque uma coisa é eu fazer com você e eu tô do teu lado. Verdade. Eu não te isento da responsabilidade. Outra coisa é eu fazer por você. Exatamente. Porque muitas vezes é assim que aquele que desabafa quer deixar, que você faça por ele. e você tira a responsabilidade dele, achando que você tá fazendo certo. Exatamente. E ele precisa se responsabilizar pra crescer. Faz sentido? Faz sentido. Com tudo. Até nos filhos, a gente quer passar, a gente quer resolver muito o problema dos filhos. Sim. Mas você que é responsável, né? Não, é só que é engraçado. Aí a gente quer assumir os meus, ela não resolve, não. Eu que resolvo, mas um dos outros. Muitas vezes a gente quer assumir, pra ele estar que eu sou de parte por ele, pra aquele problema, que você afunde mais no problema, ele quer resolver a coisa que ele precisa passar, como você falou, pro período de crescimento, né? Passar pelo problema, pela tribulação, vai dar crescimento. Exato. Ó, desabafo de pastora depois, tá? Desabafo de pastora. Vem alguém e fala, por que a igreja, eu tô vendo assim, até a gente pode até extrapolar pra família também. Por que a igreja, não sei o quê, não sei o que lá, por que eu tô vendo isso, por que aqui tá parado, por que não sei o que lá. Vai, me deixa com aquilo, aí fica a cabeça desse tamanho. Pronto. Tá aí, tá aí. Tá aí. Tá aí. Não dá nenhuma solução e vai embora. Mas eu tive que fazer essas perguntas, não tem muito tempo, não. Isso. Eu tive que fazer, senhor, mas peraí, aí eu passei um áudio, aí eu desabafei. Eu falei, vem cá, o que você pode fazer pra ajudar, que justamente o dia que a pessoa falou que tava tudo tão difícil, foi o dia que eu achei que mais fluiu. Falei, então tem alguma coisa errada, nós precisamos conversar. Mas é que a culpa bate tão grande na pessoa, então ela vem e joga pra cima de mim, eu tô vendo, mas eu não posso fazer, eu não quero fazer. Exato. É você que tem que fazer, você, pastora, você que tem que fazer tudo. Como que eu faço a obra sozinha? Agora, se eu vou com aquilo tudo pra minha cabeça, eu não consigo resolver nada. E agora eu falo, senhor, a obra é tua, boto cada um no seu quadrado, vamos fazer. É legal, joga a mochila do teu colo e sai um... Exatamente. Mas não faz muito. É legal a gente... Fala mal de um irmão, fala mal do outro, mas não vai lá resolver. Exatamente. Nem é legal a gente... Resolver e ajudar. Porque é muito fácil criticar o trabalho do outro, mas não desdoem nada e tá. Sim, é legal a gente pensar assim, peraí, isso aqui, se eu assumir, eu vou estar fazendo pela pessoa ou vou estar fazendo com a pessoa? Exatamente. Então, senta aí e vamos conversar. O que é que você, que tá se queixando disso, onde é que você se implica na tua queixa? Ih, aí a pessoa sai correndo, não dá mais volta. O que você pode ajudar aqui pra melhorar esse daqui, esse ponto assim. É, porque muitas vezes a queixa vem, né? Sim. É, vem, pastora, e isso, e aquilo, e aquilo. Aí você faz aquela pergunta. Ok, meu querido, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Onde você se implica nessa sua... Qual é a sua promessa pra que nós metemos isso? Eu perguntei de outro jeito, e sabe qual é o retorno, pastora? Poxa, toda vez que eu falo, não sou compreendida. Assim, eu vou me matar depois, mas eu falo e depois... Toda vez que eu desapavo, não sou compreendida. É uma pessoa maravilhosa, mas... É, porque a questão toda está na vitimização. É, sim. Né? E você precisa realmente, a dificuldade da pessoa que entra numa situação de vítima, é o tempo todo entender, é a dificuldade dela, é que ela entende que você tem que fazer por ela, e não com ela. Então, ela precisa ser exercitada nesse sentido, porque às vezes não é tão fácil assim, né? Às vezes a gente culpa aquele que vem vitimizando o tempo todo, achando, poxa, você não, né? Você vive me botando mochila aqui nas minhas costas. É que ele não está ainda, né? Nessa maturidade de entender, e precisa entender que ninguém vai fazer por ele. Exatamente. A gente tem que fazer com ele. Com ele. Fica claro isso. Ele tem que ter atitude na tua cabeça. Não fica esperando que o outro resolva ele, né? Isso é uma coisa que eu vejo muito, assim, lá no escritório, porque o meu trabalho é resolver problemas pelas pessoas, né? Não com elas. Quando chega no meu escritório, eu já tenho que resolver por elas, de um jeito que, enfim, só um advogado pode resolver. E, assim, as pessoas chegam. E eu acho que o problema do desabafo também é que elas vão juntando 400 assuntos. Na verdade, o problema delas é um, mas tem 400 situações que envolvem, e aquilo traz uma carga emocional tão grande. E eu fico meio perdida, porque eu sou advogada, não sou psicóloga, não sei o que eu faço com aquilo. Então, tem hora que eu olho pra pessoa, ela me conta aquilo tudo, gasta duas horas lá no escritório, toma 50 cafés, conta a vida dela inteira, no final eu olho pra ela e falo assim, tá, mas você quer que eu faça exatamente o que por você? Porque nem a pessoa, às vezes a pessoa, nem ela sabe o que ela quer que você faça. Entende? Assim. Então, às vezes eu tenho que falar, tudo bem. Então, eu vou resolver, este aqui é o seu problema que nós precisamos resolver juridicamente. Agora, esses outros aí... Só adendo. O que você quer que eu faça? Dá um cartãozinho da pastora. É, eu falo, o que você quer que eu faça com isso, minha querida? A pessoa chega lá e fala assim, ai, porque aquele desgraçado do meu ex-marido não paga a pensão. Já identifiquei qual é o problema, vamos executar a pensão. Então, vamos partir desse exemplo aí. Qual é o foco? É o pagamento da pensão. A questão de ser... O que foi aderido aí? O desgraçado. Então, não tirar isso. Ele não paga a pensão, porque quando eu tive a minha filha, eu falei pra ele que ele não precisava assumir, que eu ia fazer produção independente e ele que resolveu registrar ela, porque ele nunca apareceu na vida dela, porque no aniversário de 5 anos dela, ele não foi na festa. É toda uma coisa. Aí, o que que acontece? É porque assim, o desabafo, ele se perde. É o seguinte, o conteúdo do desabafo, ele muitas vezes, ele está num volume potencializado. Sim. Porque, na realidade, vem um somatório, pastora Gisela, de muitas questões emocionais. Na realidade, deveria ser apenas um... Ser assertiva, né? A queixa, o pagamento da pensão, mas em cima do pagamento da pensão, o único aspecto, vem um volume de coisas que se torna o grande bolo do desabafo. E a dor é muito maior, emocional, e na realidade, depois que você pergunta a ela o que ela precisa, você precisa fazer com ela, porque vão ter atitudes que você vai precisar falar pra ela. Agora, não procure mais, deixe de falar isso, porque também ele fica fechado. Então, muitas coisas que você tem que orientar. Exatamente. E se ela também fizer contra aquilo que você está falando, também não vai conseguir ajudar. Não, e atrapalha o meu trabalho. Juridicamente. Então, eu atrapalho. É com ela. Exatamente. Agora, Neide, a gente precisa pensar essa coisa de potencializar a questão do problema, né? O problema está ali, é só aquele dado, e a gente superdimensiona aquilo. De modo geral, sim, né? Como ela falou, viu o exemplo da Thalia? De modo geral, sim. As pessoas vão usando aquela carga, né? Aí já vem, quando ele fala do filho, né? Aí já vem aquela coisa de jogar filho contra o pai, porque ele não vai... Tem toda essa coisa, vai a coisa dando uma bola, a pessoa não sabe, tem limite de que o meu problema é esse. E também, a da dificuldade, como ela falou, vai... é um acúmulo, né? A pessoa carga... É um acúmulo. Um acúmulo. Então, assim, hoje, a filha tem quase 18 anos, mas ela está com 18 anos de carga emocional acumulada ali. Nossa, é difícil. Entendeu? Sabe, gente, é tão interessante a gente parar para pensar no quanto de acréscimo emocional que a gente coloca sobre as coisas e que deixa a coisa potencializada, numa gradação maior do que ela realmente é. Então, é tão legal a gente parar para ouvir a palavra quando diz assim, olha, não coloca o sol sobre essa sua indignação, sobre essa sua ira. Inclusive, a Bíblia mesmo, Paulo fala na carta, numa das cartas dele, que é o seguinte, olha, você pode irar, mas não peca. Não peca potencializando tudo isso, colocando. O que o sol faz sobre uma coisa? Ele tira a ordem natural. Se alguma coisa está fresca, fica queimada. Quando a gente está com uma ira ali, que é legítima, digamos, porque o que acontece é uma emoção que precisa ser controlada, administrada, você se perde naquela emoção, potencializando aquilo, ao invés de poder entender o seguinte, eu preciso elaborar isso, porque senão isso vai alcançar, vai tomar uma proporção, vai ficar enorme. As pessoas não conseguem sentar para dialogar, né? Falta comunicação, aí vai deixando ficar como é isso. Sem parar as coisas. Vira uma bola de neve. E nesse caso, para vocês terem uma ideia, ela queria era prender o ex-marido por falta de pagamento de pensão. Eu falei, querida, antes da gente prender ele, deixa eu fazer uma coisa. Enviei uma carta com o timbre do escritório dizendo, meu querido, você está devendo quatro meses de pensão. Se você não pagar amigavelmente ou não fizer uma proposta para pagar, nós vamos executar a pensão podendo culminar na sua prisão. Gente, ele recebeu a carta, no dia seguinte tinha um e-mail para mim, doutora, eu quero fazer então uma proposta, eu vou pagar se assim. Porque você não veio com uma carga emocional, olha, porque a sua mulher está assim? Exatamente. Porque você não foi no aniversário de cinco anos da sua filha? Porque esses dados não interessam, vai? Não, não, não. E senhora, no dia seguinte, doutora, eu vou pagar, então vou fazer o seguinte, vou pagar o desse mês e o restante que está atrasado, a gente vai dividir em quatro parcelas, eu vou pagar parcelas no próximo dia 15. Quem me aponta isso? Sabe quem me aponta isso? Nós poderíamos solucionar casos com muito mais simplicidade, muito mais assertividade. Muito mais. Se fôssemos, se fôssemos assim, mais ponderados. Exatamente. Porque começar com uma novela mexicana. Mas a mulher, de modo geral, como diz a minha amiga Joyce, a mulher fala mais do que a boca também, né? Agora, esse é um outro programa sobre falar mais do que a boca. Fatos marcam a vida da gente e queremos compartilhar com você. Dá uma olhada. Nesse final de semana, todos nós fomos impactados, né? Com aquele recente atentado que teve lá em Orlando, onde um jovem atirador de 29 anos entrou numa boate gay e matou 49 pessoas e atualmente tem 53 feridos. Isso assim, quando a gente recebe ou vê essas notícias, eu particularmente fico muito impactada, né? Pensando o que leva uma pessoa a ter tanto ódio, né? Tanta falta de amor para chegar uma pessoa que você nunca viu antes, sair atirando e matando, tirando a vida, né? E hoje estão muitas coisas sendo especuladas de que ele poderia ser homossexual ou porque a ex-mulher disse que ele era muito homofóbico mesmo. Não é a questão que a gente está divulgando aqui, querendo falar aqui agora. Quero falar o que leva uma pessoa a odiar tanto o seu próximo, se é um motivo aparente, né? E a gente já discutiu aqui no programa outras vezes a banalização da vida, como a gente vê o menino lá queimando índio, né? Queimando, botando fogo no mendigo da rua, apedrejando aquela que achava que era prostituta, e qualquer que seja, não tem justificativa, tá? Para as pessoas estarem disseminando tanto esse rancor, tanta essa raiva, tanto esse ódio. Como cristã, eu fiquei assim muito perplexa, vejo redes sociais, muita gente falando embaixo assim, tem que ser exterminado mesmo. Comentários desse tipo, porque, ah, porque são gays, tem que ser mortos, exterminados? Onde está isso na palavra de Deus, né? Deus nos falou o tempo todo de amor, né? De praticar o amor, praticar o bem, né? Não falou no tempo nenhum que a gente, ah, odiar os diferentes. Até porque Ele, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Qual tem sido a nossa atitude em relação a essas pessoas? A relação a pessoas que têm comportamento diferente da nossa? Há um tempo atrás, eu fui gravar uma matéria, um programa lá na Cristolândia. E lá, nós conhecemos um rapaz, que ele estava contando para a gente o testemunho dele, que ele era travesti, ele era viciado em drogas, e foi o tempo todo hostilizado pela família, odiado por todos, né? Até que no dia que ele estava no fundo do poço lá, doidão do craque, ele queria acabar com a vida naquele dia, e saiu correndo, que ele viu, tinha sido convidado para uma igreja, saiu correndo no meio do caminho, com o chinelo dele, rebentou, e ele chegou lá com o chinelo de drogas, né, arrebentado na mão, e todo vestido de mulher, né, travestido como mulher. E ficou lá no banco com vergonha, com medo das pessoas, assim, olharem, né, discriminarem ele, falou, vou entrar nessa igreja, estou no agulho, tudo arrumado, ficou lá no banco. E disse que quando o pastor estava pregando, o pastor foi lá, quando viu ele entrando lá daquele jeito, estava desesperado, que não realmente ele tinha decidido que aquele dia terminaria com a vida dele. O pastor foi lá, procurou ele, e chegou perto dele, e a única coisa que o pastor fez foi dar um abraço nele, e ele conta que esse abraço fez toda a diferença para a vida dele, tá, porque ele falou, nunca eu tinha sido abraçado, eu não sabia o que era isso, né, a minha vida foi transformada por um abraço, ele conta hoje. E o Jesus e o Jovem está restaurado, trabalha na Junta de Missões Nacionais, é uma pessoa que tem o maior carinho por ele. E assim a gente vê que Deus é aquele que transforma vidas, né, no momento que você mostra esse amor, que você demonstra essa atitude de amor, né, que é isso que a gente tem que fazer, não vai ficar desinominando ódio, raiva, sabe, porque ele veio para eles e para nós e para eles, para todos nós, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos estar levando isso, vivendo mais esse amor que a Bíblia diz que tudo passa, mas que o amor é aquele que permanece. Vamos pensar nisso, tá, vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Voltando então com o Espaço Feminino, Conversa de Mulher é o seguinte, hoje a gente está desabafando nesse programinha. Ó, gente, a ideia aqui é propor o seguinte convite, que você perceba se você está aderindo a um problema que não é seu, entender o que é seu, o que é do outro, o que é que você precisa lidar e que, entendendo que o do outro continua com ele, vai ser importante, porque vai gerar crescimento, amadurecimento. Você não precisa resolver o problema do outro, ele precisa crescer resolvendo o seu próprio problema, não é isso, pastora Gisela? Isso. Vá tu com o meu amém, vá tu com o seu problema. Exatamente. Não é? É, porque aí você infantiliza as pessoas que estão à sua volta também, seja lá que seja filhos, né, amigos, mas é uma postura de a gente absorver o outro, não, não, não. E vamos aprender também com quem desabafar, né, o outro lado também. Agora, porque desabafar é necessário, tem hora que a gente quer, né? Sim, ninguém está dizendo que não, né? Que ninguém vai te aguentar mais, que nem a tua amiga, a melhor amiga já está cansada, né? Aí é o Senhor. Exatamente. Aí, Felipe, esses quatro é muito bom para isso. Pois é, o legal é a gente também pensar no quanto estamos nos expondo. É, com certeza. O quanto estamos, assim, parece uma casa sem parede. Aí tem uma coisa, pastora. Todo mundo vê o que é, o que não é. Exato. Por exemplo, aquele dia que eu conversei com você, aí de repente, se você abre com alguém, a pessoa se dá no direito, toda vez que te encontrar, fica perguntando, mas e aí, aí? Já desabafou, chega, tu não fala mais, espera, não é? Nunca mais se fica em cima de mim, e aí? Quem diz aqui? Ah, gente, você arrepende de ter falado. Então, até a postura de quem ouve, você ouviu? Você deu orientação? Amém? Glória a Deus? Aleluia, como diz minha irmã. Então, agora, deixa, mas não fica ali em cima. Aí se acha, então é muito perigoso, né? Exato. E é legal, assim, e é legal repensar, gente, que tipo de fragilidade existe em mim que me torna alguém sem essa noção do que é privado e público na minha vida? Eu perdi a noção agora? Estou abrindo o que é privado, o que não é legal, essa coisa de se colocar nu diante dos outros, se abrindo, se expondo, é muito sério isso. Não, isso... Estão discutindo relação agora nas redes sociais. Exatamente. Uma coisa assim que outro dia eu fiquei espantada mesmo, abri lá um jovem que foi na minha igreja, discutindo com a mulher dele pela rede social, sabe? Pelo amor. Ele veio para o Rio, ela ficou em São Paulo e está lá todo mundo sabendo. É uma pessoa que você não vai respeitar, eu já teria um outro olhar, né? Porque aí você fica um outro olhar com aquela pessoa. Que maturidade é essa? Que isso? Senta e conversa. É uma pessoa que você vai ter muito cuidado, porque ninguém vai falar mais nada para essa pessoa, porque de repente o que você fala, entendeu? Você não sabe qual vai ser a reação, né? Eu vejo nas mídias, assim, realmente uma abertura, uma falta de percepção muito grande com relação a essa questão de se expor, sabe? Isso está sério, isso... Dá ibope, né? Isso em algum momento gera uma visibilidade e a que preço? Sim, exatamente. Bom, eu tomei uma decisão. Nas minhas redes sociais, eu não posto... Isso é uma decisão minha, né? Cada um faz o que quer com o seu perfil nas redes sociais, mas nos meus perfis, eu não posto reclamação, eu não posto... Ah, hoje aconteceu isso assim no meu dia. Não. Eu uso assim, ah, viajei, estou num lugar bonito, tiro uma foto, uma paisagem legal, alguma coisa que eu fiz... Ah, eu encontrei amigas que tinha muito tempo que eu não via, posto uma foto, uma mensagem legal para as minhas amigas. Nas minhas redes sociais, eu escolhi espalhar amor, alegria. Eu quero que as pessoas entrem, que elas vejam, toda vez que elas olharem a minha fotinho lá no feed de notícias delas, que elas vejam só coisas boas. Raramente eu posto uma coisa como eu postei essa semana. Gente, fui assaltada, não me liguem, raramente. Mas eu só fiz isso também porque eu precisei fazer, porque as pessoas iam entrar em contato comigo e eu não ia estar com o celular. Mas eu procuro não fazer isso. Então, assim, quando eu tenho que compartilhar alguma coisa, eu compartilho uma notícia que é boa. quando eu tenho que compartilhar alguma coisa da minha vida, eu compartilho notícias boas, fotos boas, fatos bons. E se tiver que em algum momento fazer algum tipo de observação que realmente faça, levante um olhar reflexivo, né? Eu acho que, por exemplo, eu coloquei essa semana passada, eu acho, uma... postei algo muito reflexivo para as pessoas. Eu postei uma pessoa que estava se pesando de uma forma errada. Ela estava usando a balança de uma forma errada. Ela precisava se deitar e colocar a balança para cima. Porque ela estava... Eu achei isso de uma grande utilidade pública. Porque, por exemplo, pode ser o caso de várias pessoas. Pois. Eu descobri através do seu post que eu estava... Está vendo? Eu não tenho que subir em cima da balança, gente. Essa balança tem que subir em cima de mim para dar o peso certo. Exatamente. Foi um desabafo que eu coloquei naquela hora para todo mundo. Não, gente. É brincadeira para descontrair, mas é realmente, assim, é repensar essa dinâmica de fazer uso do desabafo para só deixar aquilo nas costas do outro. E onde eu me implico nisso tudo? E como que eu, por exemplo, posso estar pegando aquilo que não é meu e deixando e evitando o crescimento do outro? E o que é meu? O que é dele? O que eu posso fazer? Se eu tenho que fazer com ele ou por ele? Sim. São reflexões que ficam no programinha de hoje do nosso espaço feminino. Tá bom? Desabafou? Tá melhor? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Vamos, então, ao nosso momento muito legal que é da palavra do nosso pai. Começa com a pastora Gisela. Isso, vamos lá para Filipenses 4, 12 e 13. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Nesse momento eu vejo o Paulo dali. Você está abafando, né? Você está abafando. Ele fala isso tudo, mas fala, mas foi muito boa a oferta que vocês mandaram, foi muito boa, né? Isso. Então aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se você pode tudo naquele que te fortalece, acalma, espera, né? O desabafo às vezes só traz, revolve aquela terra, mas não vem para ser limpa, entendeu? Vai revolver para você se misturar naquele lodo todo, aí não adianta, né? E ele fala que a paz vai ceder, a paz que aceitou de mim, vai entrar no meu coração. Vai guardar a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. É, guardar a minha mente. Isso é muito lindo, muito maravilhoso. Esse capítulo é maravilhoso. Neide Pires, seu versículo? Neide Pires, vamos lá. Apartaivos de mim todos os que praticais iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Salmo 6, 8 e 9. Para a gente estar levando as nossas desabafos para o Senhor, né? Aquele que ouve a gente. Vamos então a Thalita com o texto. Provérbios 18, 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. E é a esse amigo que a gente tem que recorrer quando a gente precisa desabafar. A gente tem que saber identificar quem são esses mais chegados do que irmãos. Valorizar, né? Para a gente não sair se expondo por aí, contando as nossas mazelas, os nossos problemas. Expondo às vezes até, não só a gente, mas pessoas que convivem com a gente, nossa família, outros amigos. Para pessoas que não têm nada a ver. Então a gente tem que saber identificar quem são os poucos e bons que nos cercam. Você falou uma coisa muito profunda agora. Que eu vou guardar. Pessoas, nada a ver. As pessoas que não têm nada a ver. E é interessante que até na igreja, a gente fala assim, mãe, irmã, tô falando pra você só pra você orar, né? Tô desabafando aqui só pra você orar. É motivo de orar, né? É motivo de orar, né? E geralmente esse desabafo não é dela, é contando a vida alheia. É. Fulano, tava namorando ciclana, mas aí começou a sair com a fulaninha, não sei o quê. Mas ó, tô te contando, precisa você orar pela fulana que era namorada dele. Esse negócio de, esse aí é o tipo da pessoa nada a ver. É, esse é o tipo de pessoa nada a ver. Nada a ver. Porque se fala isso do outro, vai falar de você também. Então, certamente. É. Informação que vai e volta. Informação, ela... Uma vez chegou uma pessoa que chegou, ligou pra Daniele e falou, Daniele, a pastora Gisela assada, cozida e frito e tal, e ela não pode ficar aí com a pastora Márcia, blá, 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 um monte de coisa. Aí a Daniele chegou comigo e falou, Márcia, a pessoa disse A, B, C, eu falei, corta. Corta agora, acabou, acabou a conversa, para já, se falou dela, vai falar da gente também, amiga. Claro, certamente. Acabou. Acabou o assunto. Acabou a conversa. Tá aqui até hoje com a gente, pensam pura. Uma bênção, clara a Deus. Entendeu? É, não, esse negócio de, vamos falar, vou falar pra você pra orar. É. Olha, isso é a maior marmota do mundo. Quando você for falar pra alguém orar, fale de você, fulano, ora por mim, ora comigo. Eu tô passando por um problema, assim, eu gosto, eu tenho sido amiga, não, nada a ver. Eu gosto, assim, eu acho legal, assim, eu vou orar com você e por você. É. Assim, é muito legal a gente pedir pra pessoa, né, ora só por mim, não. Como quem coloca aquele problema na mão, ora comigo. Eu gosto disso. Vamos pro intervalo e desabafando, vamos voltar já. O bloco Fui sempre volta. Hoje ele está no ar. É o seguinte, beijo no coração, obrigado, queridas. Beijo. E não esqueçam de ir pra igreja. Beijo. E não esqueçam de ir no ar. E não esqueçam de ir non esqueçam. E não esqueçam de ir... E não esqueçam de ir. Legenda Adriana Zanotto